Boa tarde, gente. Eu sou a Guilhermina, vou falar um pouquinho de empreendedorismo social e de empreendedorismo. E, para falar um pouco desse assunto, eu não tenho como não contar um pouco da minha história. Porque foi por causa dela que eu decidi hoje me tornar uma empreendedora social. Meu pai e minha mãe são surdos. Os dois nasceram completamente surdos. E sempre quando eu conto isso, a galera já faz uma cara de, nossa, que dó, que vida difícil deve ter sido. Só que não, porque isso nunca foi um problema lá em casa. Eles sempre trataram a surdez com muita naturalidade. Mas é porque os dois tiveram uma educação que fez com que a surdez não fosse um problema, não fosse uma barreira e só uma diferença. E, por causa da educação que eles tiveram, que eu vi a diferença entre eles e alguns amigos deles que também eram surdos, eu vi desde nova, não porque me falaram, porque eu li em algum lugar, mas o quanto que a educação era importante na vida de uma pessoa. E essa foi a primeira grande lição que eu tive com a surdez deles. A segunda lição, que também foi muito natural, é sobre diferença, porque lá em casa os rolés eram assim. Um dia tinha uns amigos surdos do meu pai, no outro dia tinha uns amigos surdos e paraplégicos, no outro dia tinha uma amiga dele, que hoje já está em essa velhinha, que chama Chica, ela era surda e cega. Então, eu tinha que fazer Libras, que é a língua brasileira de sinais surdos, na mão dela, para ela entender o que eu estava falando. Só que, como isso foi desde sempre, desde que eu era muito pequena, para mim, tipo, normal a galera que não ouve, que não vê, que é paraplética. Nunca teve um estranhamento assim. Então, eu e meus dois irmãos, eu tenho um irmão mais velho, um ano, uma irmã mais nova, a gente cresceu para achar o diferente muito normal. Quando eu estava, eu era pequena, eu estava com uns oito anos de idade, eu e meus irmãos, a gente estudava em escola particular, com bolsa, que a minha mãe, só para vocês entenderem, ela não ouve nada, ela é totalmente surda, só que ela lê lábios e ela fala, mesmo sem ouvir. Então, se ela chegar aqui, vocês ralarem devagar, vocês vão conseguir trocar ideia com ela. E aí, ela muito esperta, era ótima de fazer drama, foi na escola particular, falou, cara, me dá uma bolsa, eu sou surda, coitada de mim, dá uma bolsa para os meus filhos. E aí, a gente conseguiu bolsa nessa escola. E assim, a gente estudou até oito, nove anos de idade. Só que, mesmo com bolsa, estava muito caro para eles manterem a gente lá. Porque, em escola particular, a excursão é mais cara, o material é mais caro, tudo é mais caro, né? Todo mundo levava lanche, a gente não levava porque não tinha grana. Aí o povo, ah, você não vai trazer lanche? Ah, estou de dieta hoje. Mentira. Tudo passando aperto em casa. E aí, quando eu fui fazer uns nove anos de idade, minha mãe falou, ó, vocês três aí, eu vou ter que mudar vocês da escola particular para a pública, porque não vai ter jeito, a grana está apertada, nós vamos ter que mudar. A gente falou, graças a Deus que eu não aguento mais passar vergonha na escola particular. Mudamos. Quando a gente mudou, eu acho que foi o primeiro grande choque, assim, na minha vida, porque eu assustei muito com a escola pública, não por causa da galera, que a galera era a minha galera, da mesma condição que eu e tal, mas por causa da diferença gritante que era entre o ensino público e o particular. Eu falei, gente, não é possível. A maioria da minha sala era analfabeta funcional, não sabia ler, interpretar, mal sabia escrever, enquanto na outra escola a gente já estava aprendendo, assim, a fazer texto complexo, conta complexa. E mesmo eu sendo muito nova naquela época, não teve como eu não comparar e não falar, ah, putz, isso está muito errado. Quem não tem grana no Brasil está começando muito atrás, desde a escola, porque não era pouco diferente, não. Era muito diferente a realidade de acesso, de qualidade, de ensino, de tudo. E aí a gente pensou assim, cara, eu e meus irmãos, a gente discutindo, aqui eles falam que é a melhor escola pública de BH. Se essa aqui é a melhor, imagina a pior, imagina a escola lá no interior do Vale de Equitinhonha, como é que é. E aí não teve como não questionar. Ficou essa dor de por que a escola pública é assim no Brasil. Beleza, passou isso, eu estava na quarta série. Quando eu fui para a quinta série, eu conto que é a primeira vez que eu empreendi. Meu pai comprou um computador parcelado em 78 vezes lá na Casa Bahia, comprou uma impressora e eu toda fofa, toda nerd, falei assim, vou criar um jornal para a escola. Aí fiz um jornal que chamava Jornal da Quinta, porque era para a quinta série às quintas-feiras. Aí fiz um jornal cheio de dicas de ciências, dicas de estudo, como ser um aluno melhor. Toda nerd, imprimi, levei para a escola para vender. Quando eu levei para a escola para vender, não vendeu nem uma edição. Eu falei, não vou desistir. Na outra semana, na outra quinta-feira, fiz lá o jornal de novo, dicas de ciências, dicas de estudos, como ser um aluno melhor. Só que no cantinho do jornal, eu contei que a Ana Márcia tinha perdido o bevê com o Lucas. Vocês lembram dessa época que a galera estava perdendo bevê? Para quem não sabe, bevê é boca virgem. É quando a galera estava começando a beijar na boca. Beleza, imprimi, levei para a escola. No que eu levei para a escola, vendeu duas edições. Eu falei, uai, vejo uma oportunidade. Voltei para casa, fui fazer a terceira edição do jornal e já era só fofoca de cima a baixo. Quem beijou não sei quem, quem separou de não sei quem, quem era bevê até hoje não ia perder o bevê nunca. Fiz edição, jornal da quinta, levei para a escola. No que eu levei para a escola, venderam todas as edições. Eu falei, pronto, é isso, estou rica, o negócio é a fofoca. Fiz outra edição, o negócio começou a dar muito certo. E aí, na época, eu criei uma lei que chamava a Lei Guilhermina, que era assim, no topo do jornal vinha escrito, é proibido emprestar esse jornal para o seu colega. Por quê? Se você empresta seu jornal para eles, ele não vai comprar. Aí vocês me perguntam, por que a galera ia respeitar essa lei, Guilhermina? Simples, ninguém quer brigar com a imprensa. Eu descobri, nessa época, eu tinha 10 anos de idade, sabe por quê? Se você emprestasse para ele, na semana seguinte, você era manchete. Ana Luíza, Piriguete, pegou não sei quem. Então, ninguém emprestava o jornal para o colega. Começou a vender muito. Eu comecei a ter meus repórteres investigativos. Ele aqui estava trocando ideia com ele. A Ana sentava aqui do lado, começava a bicar a conversa para saber o que ele estava falando. Eu já botava no jornal. Comecei a ostentar dinheiro, pagar lanche para todo mundo. Meu negócio estava indo muito bem. Até que um dia... Lembra a Ana Márcia que perdeu o bebê com o Lucas? A Ana Márcia traiu o Lucas com o Davi. O que eu fiz? Óbvio, manchete. Pouca vergonha, nem tem idade para beijar na boca, já está periguetando por aí e tal. Levei para a escola, o jornal vendeu igual água. Só que o que a Ana Márcia fez? Foi Maria Luíza. Quem era Maria Luíza? Diretora da escola. Maria Luíza me chamou e falou assim, Guilhermina, que absurdo você vender um jornal de fofoca, sensacionalista, não sei o quê. Você sabe que não pode comercializar coisa na escola, que até hoje eu acho um absurdo você não poder vender coisa na escola. E porque não sei o quê, começou a me xingar, começou a me xingar e falou assim, pois eu vou ligar para a sua mãe. Eu sem vestanejar já respondi, pois liga, insista e se ela não atender, você liga para o meu pai. Eu sabia que eles não iam atender nunca, eles são surdos, né? Maria Luíza está até hoje lá tentando ligar para os meus pais. Beleza, passou. Eu tive que parar de vender o jornal, porque o meu mercado ali acabou, Maria Luíza proibiu, fui para a sexta série. Na sexta série, tinha um negócio, eu estudava na Praça da Assembleia, numa escola que chamava Pandjá, não sei se vocês conhecem. E tinha um negócio que chamava Fórum das Águas da Copasa. Era um evento sobre a importância das águas, como a gente tem que cuidar das águas, preservar as águas e tudo mais. E aí, eu estou lá na porta da escola observando aquilo, aí estou vendo, estava um calor assim, desgraçado, e eles dando aqueles, sabe aqueles copinhos de água fechados? O povo entrava, pegava aquele copinho de água e saía. Entrava, pegava aquele copinho de água e saía. Eu falei, uai, vejo uma oportunidade. Eu já estava na sexta série, chamei os meninos da quarta série, peguei uma sacolinha de plástico, dei para cada um. Eu falei, gente, vocês estão vendo aquilo ali? Fórum das Águas, Elian, vão lá e enchem essa sacolinha de copo de água. Aí, beleza, eles foram lá, voltaram. E agora, Guilhermina? Falei, agora vocês estão vendo aquele sinal ali, o Legado e Maciel, Elian, vende cada água por um real. Aí, beleza, eles foram, venderam, voltaram. E agora, Guilhermina? Agora vocês me dão dinheiro. Beleza, me deram dinheiro. Primeiro dia, segundo dia, no terceiro dia, o mais espertinho virou e falou assim, ô, Guilhermina, eu não estou entendendo. A gente pega a sacolinha, a gente enche a sacolinha de água, a gente vende água no sinal, no final o dinheiro fica todo para você. Por quê? Eu falei, meu filho, ter ideias desse mundo custa caro. O dia que você tiver a sua ideia de negócio, você ganha dinheiro com ela. O que ele fez? Foi Maria Luíza. Maria Luíza, porque a Guilhermina está obrigando a gente a vender água no sinal. Maria Luíza me chamou e falou assim, Guilhermina, você está obrigando os meninos a vender água no sinal, que absurdo, não sei o quê. E o que acontece? Todo pokémon evolui, né? Maria Luíza foi ficando mais esperta ao longo dos anos. Como ela viu que ligar para o meu pai e para a minha mãe não ia andar certo, o que ela fez? Mandou uma ocorrência e falou assim, se você não entrar com essa ocorrência assinada amanhã, você não entra nessa escola. Eu falei, beleza. A ocorrência do pandeiro era assim. Em cima descrevia o delito. Guilhermina, encapetada, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Tinha um espacinho para cortar e eu se assinava embaixo. O que eu fiz? Cortei a parte que descrevia o delito. Cheguei em casa, falei, mãe, excursão, 50 reais. Minha mãe assinou, me deu 50 reais. Maravilhoso, dei para Maria Luíza. Minha mãe continua achando que eu era uma santa. Só que o Fórum das Águas acabou, meu mercado acabou. Tive que parar de empreender naquele ano. Fui para a sétima série. Na sétima série, eu não sei se vocês lembram dessa época, a passagem de ônibus era 1,85. Quem lembra disso? Ninguém lembra, gente. Era muito barato. Hoje está 4,05. E aí, meu pai me dava 1,85 de ônibus para ir, 1,85 de ônibus para voltar. Ele não dava 5 centavos a mais para eu comprar uma bala. Então, era aquele dinheiro e pronto. Aí, fui para a aula, paguei o ônibus, beleza. No final da aula, na hora que eu pus a mão no bolso, cadê o dinheiro? Tinha sumido. E escola pública, vocês sabem, né? Todo mundo mais pobre que eu sei, você não pode nem pedir o dinheiro da passagem prestada que ninguém vai ter. Eu falei, fudeu. Porque eu não tinha 5 centavos assim para comprar uma bala. Como é que eu vou voltar para casa? E comecei a suar e falar, não, minha casa é muito longe, não dá para ir a pé. Aquele sufoco, aquele desespero. Eu falei assim, ó. Eu estudava na praça, né? Que era a escola. Eu vou pedir para a primeira senhora que passar aqui na praça, 1,85. Se ela me der, eu vou para casa. Se ela não me der, eu vou ter que ir a pé. Mas é lógico que ela não vai me dar, porque ninguém dá dinheiro assim para os outros na praça, né? Não existe isso. Mas vou tentar só uma vez. Passou uma senhora e eu falei assim, moça, eu perdi o dinheiro do ônibus. Tem como você me dar 1,85? Ela falou, claro, minha filha. Tirou o dinheiro do bolso. Na hora que ela tirou o dinheiro do bolso assim fácil, sem nem contestar, pestanejar nem nada, eu falei, uai, vejo uma oportunidade. Beleza, ela me deu o dinheiro. Eu peguei o ônibus, aí fui refletindo lá no ônibus sobre aquilo que eu tinha vivido na praça. Fui para a casa. No dia seguinte, na hora do recreio, já lanchei o dinheiro da passagem. Quando foi no final da aula, eu já estava rodando a praça inteira. Moça, perdi o dinheiro do ônibus? Ela me dava, eu ia pedir para a outra. Moça, perdi o dinheiro do ônibus? Ela me dava, eu rodei a praça inteira. Aí dava até para eu voltar de táxi para casa, pagar a passagem de todo mundo. Fiz um dinheirão e tal. E assim foi, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto. No quinto dia, eu já estava mestre no drama, já estava chorando. Falei que meu pai me abandonou, foi comprar cigarro e nunca mais voltou, que eu não tinha dinheiro do ônibus e tal. Já estava arrecadando um dinheiro assim, absurdo. Uma senhora virou e falou assim, engraçado, você me pediu a mesma coisa ontem, me contou a mesma história. Eu falei, não, pode deixar. Acabei de achar meu dinheiro, estou indo para casa. Onde que essa senhora foi? Maria Luísa. Não sei porquê, essa senhora não sabia meu nome, mas Maria Luísa desconfiou que era eu na praça pedindo esmola e me chamou na direção. Aí ela falou assim, Guilhermina, primeiro você vende um jornal de fofoca sensacionalista, depois você explora mão de obra infantil. Agora você está fazendo estelionato na praça. Eu não sei onde você vai parar. E como Maria Luísa foi evoluindo, foi ficando mais esperta ao longo dos anos, o que ela fez? Chamou meus irmãos, que também estudavam na escola, e falaram assim, é para a mãe de vocês, vir amanhã aqui na escola, porque se a mãe de vocês não vier conversar comigo, a amiga Guilhermina não pisa mais nessa escola. Meus irmãos me desnovaram, falaram com a minha mãe, minha mãe foi na escola no dia seguinte. Qual que foi meu azar? Minha mãe sabe ler lábios. Então ela entendeu tudo que Maria Luísa dizia. Porque se ela não entendesse, estava ótimo, né? Maria Luísa ia me xingar, eu ia interpretar em livros assim, melhor aluna da escola, está muito orgulhoso. Só que ela entendeu, Maria Luísa foi contando, e foi contando tudo, porque eu estou contando só dos empreendimentos. Só que entre os empreendimentos tiveram outras atividades de ativismo político, de relação com o professor e tudo mais. Aí ela contou para a minha mãe, minha mãe olhou para mim com uma cara de decepção, falando filha, e ela achava que eu era a aluna da escola. Por quê? Eu tive a base da outra escola, e eu estava aprontando, mas eu estava passando de ano assim, deitando, sambando. Então, ela achava que eu era a nerd da escola. Falei, que decepção. Maior luta, maior raça para eu e seu pai manter vocês aqui na escola. Foi super difícil conseguir essa vaga aqui. A gente trabalhando igual um doido, e você só aprontando, só aprontando. E ela fez uma cara de tão decepcionada, tão decepcionada, que o que bateu? Peso na consciência, né? Aí eu falei assim, então tá, mãe, eu vou parar de aprontar. Só que eu parei de aprontar, eu parei de aprontar demais, porque eu não gostava da escola. Eu nunca entendi, eu não entendo até hoje, como que a escola permanece esse modelo, que fica todo mundo enfileirado assim, a professora lá falando, quatro horas, a gente só ouvindo, só ouvindo, só ouvindo. O mundo inteiro mudou completamente, todo mundo tá cansado de ouvir isso, se a gente viaja numa máquina do tempo pra décadas atrás, as empresas vão ser completamente diferentes, os hospitais completamente diferentes, a escola permanece a mesma. Um professor falando, todo mundo ouvindo, a única diferença é que antes era um quadro verde, agora é um quadro branco. E eu me sentia muito frustrada naquele ambiente, eu achava a escola muito chata. E eu falei, tá, eu vou ficar quieta. Só que eu fiquei quieta demais. Eu comecei a dormir em todas as aulas, eu não via sentido em nada do que eu tava aprendendo. Eu só fui passando de ano por causa daquela base que eu tive anos atrás. Porque eu não estudava, eu não fazia nada. E aí foi passando, sétima série, oitava série, primeiro ano, segundo ano. No terceiro ano, quando eu cheguei, eu já tava tipo assim, eu quero formar, mas não é porque eu quero ir pra faculdade, eu quero me livrar da escola, porque eu não aguento mais essa desgraça, quero formar logo. E aí eu tava completamente sem perspectiva. E um pouco antes, quando eu tava no primeiro ano, eu falei assim, ah, velho, estrente de escola é muito chata, eu quero fazer várias coisas por fora. E comecei a trabalhar, e comecei a fazer trabalho voluntário. O trabalho voluntário que eu comecei a fazer nessa época, a gente mobilizava, conseguia um tanto de arrecadação, ia levar pra lugares que eram extremamente pobres. E aí foi legal no primeiro dia, no segundo dia, na terceira vez que eu fui, eu falei assim, cara, a gente tá trazendo comida pra essa galera aqui, brinquedo, chocolate, mas a comida, eles comem, acabou, o brinquedo, eles brincam, quebra, o chocolate, comeu na Páscoa, acabou, e aí? Essa galera continua exatamente na mesma realidade. A gente tá falando que tá transformando aqui, mas não tá transformando nada. Porque tudo que a gente doa, de alimento, pra parecer lindo, ai, que alegria, eles receberam aquele dia, mas se passava uma semana, se você voltasse naquele lugar, a realidade era exatamente a mesma. E tinha uma galera que fazia trabalho voluntário, que eu lembro que falava muito assim, ai, a gente faz é pra ajudar o outro, mas no fim das contas, é bom pra gente mesmo. E cara, eu entendo quem fala isso, eu entendo que é muito, tem um sentimento de gratidão muito forte, na gente poder ajudar o outro, mas véi, você quer fazer bem pra si mesmo, vai fazer terapia, não vai usar pobre pra isso. Fraga, eu comecei a contestar e falar assim, eu, Guilhermina, eu não vejo sentido pra mim, não quer dizer que não é importante esse trabalho, mas esse trabalho aqui, eu não acho que está transformando as coisas de verdade, eu não falei isso para os outros, não, eu não fui pagar de revoltada, não, tipo, não, eu falei muito legal, mas isso não me satisfaz. Parei de fazer esse trabalho social, mas eu fiquei muito na cabeça com uma coisa de, o que que realmente seria transformador? Beleza, passou. Quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu estudava lá no Estadual Central, abriu as inscrições para um projeto do governo de educação empreendedora para alunos de escolas públicas, eles montaram uma escola do SEBRAE, lá no Pugminas, que o aluno estudava lá no contraturno, então você ia para a escola de manhã, à tarde você ia lá estudar sobre empreendedorismo. E aí na hora que eu vi o nome do curso, era assim, empreendedorismo juvenil, eu falei, gente, eu nem sabia o que era empreendedorismo, mas eu achei a palavra bonita, sabe, empreendedorismo, vou lá fazer empreendedorismo, matriculei, passei, e aí eu comecei a fazer esse curso. Não vai dar tempo de falar aqui, porque senão eu vou ficar meia hora falando, mas foi uma oportunidade que era para alunos de escola pública, era um projeto social do governo, mas que mudou completamente a minha vida, porque na hora que eu cheguei lá, todos os projetos eram mão na massa, eram na prática, não era um professor falando, ah, porque gerir um negócio é desse e desse jeito, você tinha que abrir uma empresa simulada, administrar, se virar, ir lá vender, fazer acontecer. Então lá, eu encontrei a escola que eu sempre sonhei em estudar, e eu não sabia que existia, porque aquela escola que eu tinha que ficar sentada, só falando, sim senhor, não senhor, só assistindo, nunca fez sentido para mim. E essa escola de Sebrae, que eu estudei nesse projeto social do governo, fazia sentido para mim, porque eles falavam assim, e se viram para se aprender na prática, então era muito desafiador. Eu fiquei um ano estudando lá, no final desse ano, foi um divisor de águas, porque eu era uma, virei outra completamente, e todo mundo que estudava lá era aluno de escola pública, e a gente se formou juntos, e a gente começou a trocar ideia e falar assim, cara, que legal, a gente teve uma puta oportunidade, a gente estudou numa escola de ponta, porque o projeto lá era muito doido, muito doido mesmo, mas a maioria da galera que estudou com a gente, ainda está naquela escola pública lá, que a gente não acredita, não concorda e não deseja para ninguém. E aí? A gente teve uma oportunidade, beleza, foi transformado, mas e a galera que ficou para trás? Porque esse programa não consegue atender todo mundo. E aí a gente começou a discutir, e aí surgiram duas perguntas, entre a gente, esse grupo de ex-alunos de escolas públicas, que tinha estudado nesse programa social. As duas perguntas eram, como que a gente pode retribuir a oportunidade que a gente teve, e agradecer à sociedade, porque esse era um programa social, então era pago com o imposto de todo mundo, e dois, como que a gente pode multiplicar aquilo que a gente aprendeu de empreendedorismo para outros alunos de escolas públicas? E aí o que a gente pensou é, a escola do Sebrae, com aquela estrutura top, porque lá tinha professor foda, tinha uma estrutura muito boa mesmo, de muito melhor que qualquer escola particular, a gente não tem braço, não tem conhecimento, e não tem estrutura para levar para as escolas públicas. Mas o principal que a gente aprendeu lá, a semente do que a gente aprendeu, que é, você tem que ser o protagonista da sua história, você tem que ser o autor da sua história, você não tem que esperar que seus pais, sua família, a sociedade, o governo façam por você, você tem que assumir as redes do seu futuro e falar, eu quero chegar nesse ponto, então eu vou fazer isso, 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 que a gente aprendeu lá, que foi o principal. Gente, esse povo é muito engraçado aqui. Do nada, dá uns gritos, eu não cuspei ainda não, desde o ano passado eu não entendi muito a vibe, mas tudo bem. Esse, que foi o principal que a gente aprendeu lá, que é sobre você ser protagonista da sua história, isso a gente conseguiu levar para alunos de escola pública. Então, a gente criou um programa chamado Embaixadores da Escola, que depois vocês podem pesquisar mais, vocês googam, que não dá tempo de falar com detalhe também, mas resumidamente é o Embaixadores da Escola. Ex-alunos de escolas públicas voltam para a escola pública para fazer uma jornada de várias semanas com os alunos, e durante essa jornada os alunos têm que identificar eles mesmos os principais problemas das escolas que eles estudam e eles mesmos têm que criar projetos e soluções para resolver o problema dessas escolas. Qual que é a ideia? É melhorar a realidade das escolas públicas através dos próprios alunos. Por quê? A gente não acredita que o governo vai conseguir fazer isso, e não é porque o governo não quer, é porque o governo é pequeno, é pouca gente. Por mais que falem, ah, o governo é grande e tudo mais, é pouca gente para muita escola. Então, se a gente for esperar a mudança vir de lá, não vai vir, é muito mais fácil. As pessoas que estão na escola fazem a transformação. E a outra coisa que a gente acredita é que a sociedade só vai mudar de verdade quando todo mundo entender que nas escolas que a gente está, nos bairros que a gente está, nas cidades que a gente está, a gente, todos nós, somos responsáveis pela transformação. E não esperar delegar essa responsabilidade para um terceiro, seja o governo, seja as empresas, o que for. Então, a gente queria pôr essa mentalidade na galera da escola para começar desde cedo essa mudança. Só que, o que a gente pensou? Beleza, a gente vai fazer esse programa lá na escola, mas vai ser aula? Vai ser palestra? A gente nunca gostou disso, de ficar aqui um falando, todo mundo só ouvindo? Não vai ser isso. Então, a gente pensou, como que vai ser esse programa? Tira tudo que a gente não gosta. Aula não vai ter, palestra não vai ter, lição de moral não vai ter, aconselhar, meu filho, seja mais quieto, não vai ter. O que a gente gosta? Jogo vai ter, brincadeira vai ter, dinâmica vai ter. Então, a gente fez um programa que o aluno aprende a transformar a escola, mas ele aprende a fazer isso jogando. São várias fases que ele vai desvendando o mistério e, ao longo desse mistério, ele vai criando projetos para melhorar a escola. Então, ele aprende se divertindo. E a gente acredita que não é porque é divertido que não é sério. Pelo contrário, quando o aluno se diverte, ele se envolve e, quando ele se envolve, ele aprende. Beleza, esse é o Embaixadores da Escola. Se vocês quiserem depois pesquisar, o Instagram é Embaixadores de Minas, Facebook é Embaixadores de Minas, o site é Embaixadores de Minas também. Quando a gente começou a fazer o Embaixadores, a gente viu que não é difícil você começar a fazer a mudança acontecer. Não tem mistério, é colocar a mão na massa e fazer. Porque tem um trem também, né, gente? Quando o povo quer começar a fazer um projeto, abrir um negócio, qual que é o primeiro intuito, impulso, mentalidade da galera? Quando eu tiver um investimento, quando eu tiver um patrocínio, quando eu tiver um apoiador, aí eu vou começar a fazer acontecer. Só que isso, gente, esse quando, se a gente for esperar, ele não chega nunca. Então, a autora indiana, que ela desenvolveu uma teoria, que eu vou resumir rapidinho, só para vocês entenderem, que se chama Effectuation. Ela entrevistou os maiores empreendedores do mundo e queria entender o que eles tinham em comum e por que eles deram certo, e outros caras que tinham ideias maravilhosas não deram certo. Qual que é a diferença principal, que é básica? É o seguinte, o empreendedor que deu certo, quando ele teve uma ideia, ele não focou naquilo que ele não tinha. Ele não falou assim, ah, então, quando eu conhecer o investidor X, eu vou começar a fazer. Ele pensa assim, o que eu já sei hoje? Quem eu conheço hoje? O que eu tenho hoje? Eu vou começar pequeno com aquilo que eu já tenho. E à medida que eu for fazendo pequeno, outras oportunidades vão acontecendo. Enquanto outra galera daqui, que não deu certo, ela falava assim, eu tenho essa ideia, está maravilhosamente planejada, desenhada, quando eu receber o investidor Anjo, aí eu vou fazer acontecer. O que aconteceu é essa galera que nunca tirou a ideia do papel, a outra começou pequena, mas conseguiu ficar grande. E a nossa lógica no Embaixadores foi justamente essa. A gente falou, velho, não vamos esperar ter apoiador, patrocínio, seja o que for. Vamos começar com o que a gente tem, que no caso era nada, só a nossa vontade de fazer a diferença e nossa disposição para ir lá nas escolas. E à medida que o projeto for rodando, a gente vai crescendo. E é a mesma lógica que a gente ensina lá para os alunos. E a gente viu que é possível fazer a mudança com pouco. É mais sobre ter coragem, a gente pôr a mão na massa e tomar a iniciativa, do que ter um grande apoiador por trás. E aí, o Embaixadores tem, desde 2013, quando foi agora, em 2017, a gente viu quanto que é trampo sem empreendedor social, sem grana, recurso limitado e tudo mais. E aí aconteceu uma coisa muito legal. A Carol, que está aqui, só levanta a mão. Ela, um ano atrás, a gente nem trocava ideia, ela começou a subir o morro às comunidades para fazer um programa no YouTube que chamava Na Ação. Ela queria entrevistar os empreendedores sociais e ver quem que estava na ação mesmo fazendo a diferença. E aí ela começou a subir essas comunidades e ela viu que tinha muito projeto doido aqui em BH, projeto social, só que esses projetos estavam todos morrendo porque a galera não tinha visão empreendedora, não conseguia fazer grana com os projetos. Então, ficava sempre uma coisa assim, ah, eu trabalho o dia inteiro, nas horas vagas eu faço o meu projeto social, só que o projeto social não tem grana, estava tudo morrendo. E a Carol ficou muito incomodada com isso. No início desse ano, e eu e a Carol, sabe a pessoa que você vê assim, uma vez ou outra, no evento ou no outro, a gente se tinha no Facebook. E eu postei no Facebook uma coisa que eu acredito muito e que eu sempre falo, que é que eu acho que a mudança de verdade não vai vir dos governantes, não vai vir de cima, vai vir da gente quando a gente resolver agir. E a Carol se identificou muito com esse post, falou, Guilhermina, vem cá que eu quero te mostrar uma coisa. Aí me chamou, me levou, doida, lá no prédio da P2, falou assim, velho, eu queria muito fazer daqui um lugar para ajudar os empreendedores sociais, que eu estou vendo que esses projetos vão morrer. Vão morrer mesmo, inclusive o embaixador está osso, a gente só gasta, não ganha, está um perrengue e tal. Ela falou, pois é, o que você acha da gente transformar aqui num instrumento para os empreendedores sociais da cidade? Num negócio para realmente ajudar a galera a desenvolver, a ter grana e tudo mais. Falei, acho doido demais. Ela falou, velho, você topa criar? Gente, eu tinha visto a Carol umas três vezes na minha vida. Ela falou assim, você topa? A gente criar aqui esse espaço e não sei o quê? Eu falei, uai, vamos, né? E aí a gente começou a criar esse negócio social que chama Na Ação. Quem quiser ver mais sobre isso, e já está rodando, isso foi maio, junho, já começou o pau quebrar, a gente já começou a funcionar o co-working e lá é um hub para empreendedores sociais se desenvolverem. A gente quer focar no empreendedor social raiz, aquele que está resolvendo um problema que ele viveu e não um problema que ele ouviu falar. Nada contra o empreendedor social Nutella, que pode ir lá também, maravilhoso, mas o foco é esse. E aí, o Nação, gente, está muito legal. Não dá tempo de explicar com detalhe, nem sei se vocês entenderam, porque a gente ainda está tentando aprender a explicar, mas não tem uma pessoa que pisa naquele lugar, é Pedro II, 1689, depois se vocês quiserem visitar, que não apaixone, não fala, velho, esse trem aqui vai ajudar a galera a transformar de verdade. O Instagram é Nacão, depois vocês fuçam lá, é maravilhoso. Lá agora é uma veidiça, todo mundo que visitou agora não conseguiu sair, tem gente que já está largando emprego, não é, Carol? O Pei lá, o João está lá com a gente também, não consegue sair de lá, gente, até final de semana, todo dia. Não aguento mais olhar a cara um do outro. E aí, está super legal, mas resumo da história, último caso que eu vou contar, que já acabou o tempo aqui. Eu também sou diretora de presídio, e aí na hora que eu conto isso, eu deixo para contar por último, que a galera assusta, e fala, o quê? Presídio? Com bandido? Que povo faz crime? Vou resumir a história, depois vocês também podem julgar sobre esse presídio. Uns cinco anos atrás, um amigo meu falou assim, Guilhermina, você acredita que tem um presídio lá em Nova Lima que não tem policial? Eu falei, acredito, é agente cacerário que chama. Ele falou, não, Guilhermina, você não está entendendo, não tem policial, não tem agente cacerário, são os presos que têm a chave da prisão. Eu falei, ah, para, só, ele falou, existe. Eu falei, não, mas é preso de boa, né? A gente que fazia estelionato na praça, explorava mão de obra infantil. Ele falou, não, Guilhermina, tem todo tipo de criminoso por toda gravidade de crime e a galera lá, eles mesmos que fazem a gestão do presídio, eles têm a chave da cela, eles limpam, eles lavam, eles fazem a comida e tudo mais. Eu falei, ah, eu truco, não existe esse lugar, não. Ele falou, então, vamos lá conhecer? Eu falei, claro, partiu da rola, é no presídio. Eu achei que era mentira, né? Fui. Na hora que eu cheguei lá, um cara abriu a porta do presídio e falou, bem-vindo à PAC Nova Lima. O que eu pensei? Porteiro. Aí o outro veio, bem-vindo, eu vou te explicar um pouco como é que é aqui, o que eu pensei? Exelador, né? Aí o outro veio me explicar o método da PAC, como que foi criada há anos atrás, como que era a metodologia. O que eu pensei? Diretor. Aí ele está lá me contando, falando bem e tal. Aí esse meu amigo virou e falou assim para mim, Guilhermina, todo mundo que você conversou até agora é presidiário. Eu falei, o quê? Ele falou, é todo mundo. O cara que abriu a porta, o cara que te recebeu, o cara que te explicou o método, o cara que abriu a cela para você. Falei, que isso? Aí na hora que eu estou vendo os muros baixos, não tinha câmera, não tinha nada de segurança, nada. Falei, gente, eu não estou entendendo, mas é todo tipo de criminoso que está aqui. Ele falou, é. Aí estou eu lá, né, com 100 criminosos. Eu falei, que isso? Não está acreditando nesse trem aqui, não. Eu observando, não tinha muita segurança, o cara me explicando e tal. Aí quando foi no final que estava acabando a visita, eu falei assim, cara, ele chamava Clayton, que me recebeu. perguntou, por que você não foge? Estava muito fácil de fugir, muito fácil. Aí ele virou e me falou assim, Guilhermina, ninguém foge do amor. A gente só foge da opressão. na hora que ele me falou isso, eu arrepiei, eu falei, que isso? Eu não estou acreditando que existe isso aqui, não. Suíça é na Nova Lima, gente. O cara falando isso para mim e tal. E aí tem mais, eu sou míope, eu estou fingindo, eu estou fazendo assim, mas eu não estou enxergando, está assim. Tem mais. Ele foi me contar a história dele, que eu vou contar assim, em um minuto. Ele falou, é o seguinte, eu estava no presídio comum, fui condenado por roubo, e aí no comum, eu não sei se vocês sabem como que é a realidade do sistema carcerário comum no Brasil, mas se existe um verdadeiro inferno na Terra, se chama presídio comum brasileiro. Para vocês terem ideia, em cela que cabem 10, ficam 40, a galera tem que se amarrar para dormir, porque não cabe ninguém deitado, então se amarra na cela. Eles comem comida suja de rato, tem cheiro de enxofre, que é o que narram, é o inferno na Terra. E aí, a relação do agente carcerário com o preso é igual a relação senhor escravo. Eles torturam mesmo, então criam um ambiente horrível ali. E aí vocês perguntam, aí muita gente já tem certeza que está pensando, ah, foda-se, é bandido, tem que morrer mesmo, que se foda. Gente, esses caras vão voltar. E quando eles voltarem, eles vão encontrar quem na rua? É a gente. Então, essa questão, ela é grave por quê? Além de tudo, eu acredito, porque eu acredito nas pessoas e tudo mais, mas mesmo para quem não acredita, não está nem aí. A gente está pagando para piorar as pessoas do sistema comum. ele contou que estava lá na cela com 40 pessoas e aí a esposa dele foi visitar ele, ela estava grávida. Quando ela foi visitar ele, ela chegou na cela e começou a chorar e falou, eu quero ir embora. Ele falou, o que foi, amor? O que aconteceu? Ela falou, não, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Ela foi embora, foi para a casa, na hora que ela chegou em casa, ela ligou para ele e falou assim, amor, desculpa, eu perdi o bebê. Aí ele falou assim, mas como que isso aconteceu? Aí ela chorando, chorando, ela falou, não quero contar, ele falou, conta. Na hora que ela foi passar pela revista íntima, as agentes têm mania, por causa desse sistema que se cria de tortura dentro das prisões, de torturar a família também, que não tem nada a ver com crime, né? E aí a agente mandou ela tirar a roupa normal da revista íntima e falou assim, faz força para baixo, ela fez, faz força de novo, ela fez. Aí a agente de sacanagem virou e falou assim, eu quero que você faça força até você defecar. Nisso, ela abortou. Na hora que ele recebeu esse telefone, Emma, que ele desligou o telefone, ele falou assim, eu vou sair daqui, minha pena já está quase no final, mas eu vou voltar para matar todos os agentes carcerários, porque eu fui preso por roubo, mas eu vou sair daqui assassino e eu vou torturar eles, porque ele estava com ódio mortal. e aí ele, nesse sentimento de ódio, no dia seguinte choveu, e aí choveu, naquele dia de chover, pedra, muito gelado, os agentes carcerários de maldade mandaram todos os presos ir para fora da prisão, pelados, e ficarem na chuva. E aí ele conta que, quando ele voltou, ele entrou no banho, começou a chorar, começou a rezar e falar, cara, eu só queria uma outra chance, era tudo que eu queria. No dia seguinte, a esposa dele chegou lá e falou assim, você já ouviu falar numa tal de APAC? Aí ele falou, não, é um presídio assim, que o próprio preso que cuida e não tem agente carcerário, não tem nada, ele falou, esse trem não existe não. E ela conseguiu uma vaga para ele na APAC. Aí ele falou, Guilhermina, eu vim para a APAC para fugir, porque eu falei, agora partiu, vou chegar lá, se não tem agente, se não tem nada, eu fujo, já volto aqui para matar todo mundo, partiu. Na hora que ele pisou na grama, fazia 10 anos que ele não pisava na grama, ele começou a chorar. Quando você chega na APAC, no sistema comum, você é só o número. O cara que está preso lá, te recebe e fala assim, seu nome é Clayton, você não precisa mais andar de cabeça baixa, porque você vai sendo moldado no sistema comum para virar um animal, você perde seu nome, sua identidade, tudo. Aí ele levantou a cabeça, ele falou assim, agora você vai sentar para comer. Na hora que ele comeu com garfo e faca, ele começou a chorar de novo, porque fazia muitos anos que ele não pegava num garfo e faca. E aí ficou, ele conta que passou 48 horas na APAC, ele entendeu que lá não era o lugar para ele fugir, era o lugar para ele escrever a história dele de novo. E a APAC, gente, ela é muito disseminada em Minas, mas hoje é uma das maiores referências em reinserção prisional. E aí a gente juntou um grupo e eu fiquei muito enculcada com aquilo, eu falei, gente, esse trem que funciona e tal, como é que faz? E um grupo começou a discutir assim, por que que não tem APAC em BH? E aí a gente começou o projeto de fundar a APAC BH, a gente está na luta até hoje, num perrengue, quatro anos, porque é super burocrático, porque a APAC, esqueci de falar, mas é importante, não é do governo, nem é de empresa, ela é uma iniciativa da sociedade civil e por isso que funciona, porque a gente assumindo o protagonismo de uma prisão que realmente está olhando para o cara e para a ressocialização dele. A APAC é isso, depois vocês podem grugar também a APAC, mas aí, resumo da história, que vocês devem estar perguntando o que é que uma coisa tem a ver com a outra que eu contei em vários casos aleatórios, que eu falei do meu pai, que é que acabou, já está chegando na conclusão aqui, não vi o que estava escrito. Resumo da história, o que é que uma história que eu contei em vários casos aleatórios tem a ver com o outro? Os meus pais, eles só conseguiram se desenvolver, trabalhar, se formar, constituir família, porque, apesar de eles terem nascido completamente surdos, eles tiveram acesso a uma educação, a uma oportunidade que fez com que a surdez não fosse barreira para eles. A gente, lá do Plug Minas, a gente só perdoou e superou a escola pública porque a gente teve uma oportunidade de encontrar um lugar onde todo aquele ecossistema acreditava que a gente era capaz e a gente passou a acreditar na gente mesmo. Os meninos lá do Embaixadores da Escola, que quando a gente vai fazer o programa os professores falam gente, vocês acham que o aluno aqui vai vir sábado para ajudar a transformar a escola e vocês estão delirando, sem valer pontos, sem valer notas, sem valer presença e ainda mais esses incapetados que vocês estão escolhendo, eles só vão lá transformar a escola porque a gente acredita neles e eles acreditam neles mesmos. A PAC, que eu acho que é o exemplo mais radical de todos, porque os presos são considerados a escória da sociedade, os caras que estão lá, eles só se ressocializam porque eles encontram uma comunidade de voluntários que acreditam neles, a família deles acredita neles e eles passam a acreditar neles mesmos. Então, eu acredito muito e não é por ilusão, por achar que está acreditando por sonho, mas por tudo que eu vi e eu vivi que vale muito a pena acreditar nas pessoas, acreditar no nosso poder de transformar as coisas e acreditar no potencial das oportunidades para as pessoas porque a gente vive num país muito desigual. A gente, e eu tenho repetido isso muitas vezes, a gente está olhando muito para 2018, muito para o governo, porque quando vinha um cara que foi um governante melhor, quando a lava jato, limpar o Brasil, as coisas vão ser melhor. Só que, gente, a gente tem um prefeito por cidade, um governador por estado, um vice-presidente, um presidente, 513 deputados, 81 senadores. Se somar tudo isso, não dá 2 mil pessoas. Em contrapartida, nós somos 200 milhões de brasileiros. Quem vocês acham que tem mais a chance de fazer a diferença? um presidente, um vice-presidente, um governador, 513 deputados, 81 senadores ou a gente? Eu tenho certeza que somos nós e eu estou aqui falando isso hoje porque eu acredito muito na força do empreendedorismo como ferramenta para a gente criar o país que a gente acredita. Obrigada. Obrigada. Obrigada.